Agora é hora de falar de novidade. Novidade aqui na Sherry Macau, um novo carro pra você, o Cielo, não é isso Gerson? É isso aí Roberto, o Cielo é um carro completo de série, ele vem com freios ABS e EBD nas quatro rodas, roda de liga leve, CD player com entrada pra USB, além de ar, direção, vidro, trava, com três anos de garantia total, sem limite de quilometragem, só a Sherry oferece pra você um carro como esse. Tá esperando o que? Venha já fazer o test drive aqui na Sherry Macau, telefone e endereço. Nós estamos na Avenida Andrômeda, número 793, o telefone é 33075366. Sherry Macau, uma nova era.